A CUNHA, menino! Tamo aqui pra fazer mais uma... Pegadinha dos coros, mas agora a nossa campanha é o seguinte... Vão parar de sujar os postos com propaganda? Vão? Não é só os postos não, é a rua toda. As pessoas colam papel no meio da rua. E por causa disso a gente vai dar um trote nessa galera. Vamo ligar aqui ó, escola de beleza, não tem nome, é certificado pelo não sei o que. Curso de cabeleireiro, barbeiro, manicure, unha em gel, depilação, massagista, mega ré e cabelo afro. Vamo ligar aqui, já to com o telefone aqui viu Fábio, já to aqui. Hashtag, marketing mendigo. Boa tarde. Alô, por favor, é porque vocês fazem curso aí, não fazem? X de hora. Custo de depilação? Faz sim. Quanto custa pra fazer um curso de depilação? 500 reais. 500 reais? Aham, dividi por você. A minha sócia, que a gente tá montando um salão, ela que viu assim, num post na rua, né? Que tem uma propaganda de vocês, não é isso? Isso, senhora. Aí ela viu, ela vai falar com você aqui. Então, a gente tá montando um salão, a gente quer inovar, a gente viu que vocês fazem muitos procedimentos, eu vi lá que vocês fazem um mega ré, não é verdade? Isso, fazemos. Então, a gente tá querendo fazer uma inovação aqui no salão, porque as clientes pedem muito. A gente tava querendo fazer um mega ré das partes pubianas. Vocês têm essa especialidade aí? Olha, eu teria que verificar com os funcionários, porque eu não... isso da área técnica, entendeu? Teria que ver com os funcionários da outra área. É porque é uma técnica nova, uma técnica que o pessoal tá trazendo direto da China pro Espírito Santo, e eu pensei que vocês já tinham essa novidade, não tem não? Provavelmente não. Eu acho que vocês estão numa escola bem atrasada, hein, pra não ter essa técnica. Desligou na minha cara, boa, filho. Não acredito que ele fez isso. Vamos ligar de novo? Vamos ligar de novo. Boa tarde. Alô, boa tarde. Por gentileza, daí faz curso de limpeza de pele? A facial a gente não tá tendo ainda, senhor. Ah, de limpeza de pele não tem? Não, ainda no momento não. Mas assim, e de limpeza de poste, vocês fazem? Hein? Alô? Ô, Vinícius. Uma limpeza de poste, coisa rápida. Tô com três postes aqui na Glória, tudo sujo. Os papéis de propaganda, o negócio de uma escola, não sei de onde. Tem como fazer essa limpeza pra gente? Ei, irmão. Alô? Aquela cera de depilação dá pra limpar os postes? Tá aí você que suja a poste, fica ligado que a gente vai lá na tua cola, meu irmão. É a hashtag? Market mendigo.